Polícia prende um dos responsáveis pelo golpe da pirâmide D9 aqui na Paraíba. A prisão de um corretor de imóveis que teria fraudado clientes provocando um prejuízo superior a um milhão de reais. Você vai ver também os três acusados de matar a vendedora Viviana e Crisley vão a júri popular. Yuri Ramos que atirou na namorada Luana Alverga foi solto. E ainda, imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida vai ficar de vez em João Pessoa. E a expectativa de uma fã de Erasmo Carlos para o show que o Tremendão fará no fim de semana na capital. Ele é grande e gentil. Ele é uma pessoa maravilhosa. O JPB está no ar. Boa noite. A tarde foi movimentada hoje na central de polícia. O repórter Hebert Araújo foi lá para fazer uma reportagem sobre um golpe e acabou voltando para a redação do JPB com três fatos policiais que merecem atenção. Começamos com a prisão aqui na Paraíba de um dos chefes de um esquema denunciado neste domingo no Fantástico. A promessa de dinheiro fácil levou muitas pessoas a um golpe famoso na praça que vez ou outra está sempre levando gente para a cadeia. A famosa pirâmide voltou a fazer vítimas aqui no Estado. Em depoimento, Denis Albuquerque negou ser um dos responsáveis pela pirâmide. Diz que não passava de uma vítima do golpe. Vamos ao segundo caso. Um milhão e meio de reais. Esse é o valor dos golpes aplicados por um corretor de imóveis em pelo menos quatro vítimas. Ricardo Iazabailo, bambu sobrinho, foi preso hoje em João Pessoa. E por último, vamos destacar a prisão de Paulo César dos Santos Fernandes, de 37 anos. Ele já tem seis passagens pela polícia por crimes de roubo e furto. Hoje nós demos no Bom Dia Paraíba e no JPB a história de uma comerciante que teve seu frigorífico assaltado oito vezes no Mercado Central. Nós divulgamos as imagens dele gravadas no circuito interno da loja no último assalto na madrugada de ontem. O acusado foi reconhecido e a polícia conseguiu prendê-lo hoje à tarde. Segundo a polícia, ele é suspeito de ter feito 30 arrombamentos em lojas do centro da cidade. Yuri Ramos, que atirou na namorada Luana Alverga com um tiro de espingarda, está solto. O alvará de soltura foi expedido ontem, mas ele ganhou a liberdade nesta terça. A juíza Franci Luce Rejane de Souza Mota, do 2º Tribunal do Júri da Capital, entendeu que as justificativas para prender o acusado no dia do crime, como a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicar a lei, não têm mais fundamentos para mantê-lo preso. Yuri Ramos deixou o presídio no Roja no início da noite de hoje. Ele estava preso desde o dia 24 de julho. Yuri cumpria prisão preventiva desde que confessou o crime. O Ministério Público apresentou a denúncia contra o jovem e também pediu a manutenção da prisão. Yuri, até o julgamento, terá que comparecer ao cartório uma vez por mês, não pode sair de João Pessoa e está proibido de frequentar shows, bares e similares. Alex Aurélio, Fagner das Chagas e Jobson Barbosa, que são os três acusados de matar a vendedora Viviane Crisley, vão à júri popular. A decisão foi tomada ontem à noite no fim da audiência de instrução do caso. Lembrando que a vendedora desapareceu em outubro do ano passado, após sair de uma casa de shows nos bancários aqui na capital. Duas semanas depois, o corpo foi encontrado carbonizado num terreno entre Bahia e Santa Rita. A seguir, imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida vai ficar definitivamente em João Pessoa. Detalhes logo depois do intervalo. Até já. Nove zonas eleitorais vão ser extintas na Paraíba. O que isso vai mudar para o eleitor? O repórter Giuliano Roque responde. A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, recebida no ano passado pela Arquidiocese da Paraíba e que visitou todas as paróquias, vai ficar em João Pessoa definitivamente. O espaço especial foi preparado para abrigar a imagem que pode ser visitada por todos. No próximo bloco, você vai conhecer uma fã de Erasmo Carlos que não esconde a ansiedade há poucos dias do show que ele fará em João Pessoa no fim de semana. A gente volta já. Sábado tem o Tremendão na capital. Erasmo Carlos reúne fãs apaixonadas que se emocionam ao lembrar das músicas dele e que já não aguentam mais esperar pela apresentação no fim de semana. O JPP termina aqui. Assiste agora mais um capítulo da novela Pega Pega e depois ao Jornal Nacional. Outras notícias do Estado você terá amanhã às 6 horas no Bom Dia Paraíba. Boa noite. Jornal Líder Absoluto de audiência. Jornal Líder Absoluto de audiência. Jornal Líder Absoluto de audiência. Legenda Adriana Zanotto